Bom, quero começar hoje contando duas histórias. A primeira dela é dessa máquina aqui. Alguém conhece essa máquina? Não? É uma máquina super antiga. E acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente tende a falar muito de internet das coisas, ou de blockchain, bitcoins, enfim. E eu gosto muito de voltar atrás na história e entender muitas das tecnologias que foram importantes para o mundo que a gente vive hoje. E tentar entender qual foi o impacto delas, na verdade, olhando agora em retrospecto, que sempre é mais fácil da gente entender olhando assim. Essa máquina se chama Cotton Gin. E ela tem uma funcionalidade que é relativamente simples, que basicamente o que ela faz é pegar o algodão, separar a semente do algodão da fibra do algodão. Antes dela existir, esse processo era feito manualmente. Então, eu tinha várias pessoas sentadas ali, tentando fazer esse trabalho que é super minucioso, inclusive trabalhoso, demorado, enfim. E, quando ela surge, isso há mais de 200 anos nos Estados Unidos, toda a produção é extremamente impactada, porque a gente começa a conseguir fazer essa separação do algodão de uma maneira mais rápida. consequentemente, a forma como eu produzo tecidos passa a mudar radicalmente, porque eu consigo fazer isso de um jeito muito, muito, muito mais rápido e eficiente. Então, muita gente vê essa máquina como uma das grandes invenções que realmente mudaram a manufatura, mudaram o jeito como as fábricas funcionam, e que, inclusive, tem um impacto muito grande nos dias de hoje, inclusive. Então, muito dessa tecnologia tão simples impactou, assim, mesmo 200 anos depois, a gente ainda vê o impacto dela. E eu acho isso muito fascinante. E a segunda história que eu quero contar é essa aqui, que é do meu avô, que também teve um impacto muito grande, mas aí, obviamente, na minha vida. Mas o meu avô, ele foi o 11º médico do Rio Grande do Sul. Então, o CRM dele era 000011. E ele foi médico numa época que, obviamente, não se entendia muito ainda de medicina, muitas das doenças não eram conhecidas. E, mesmo trabalhando num terreno que ainda era tão desconhecido e que ainda exigia muito uma busca por conhecimento e por entendimento, ele sempre foi muito interessado em diversos outros assuntos, sendo um deles a ciência. E ele era casado com a minha avó. A minha avó, extremamente religiosa, sempre que eu estava lá na casa deles, vinha falar comigo sobre Adão e Eva, sobre como o mundo tinha surgido. Então, enfim, me contava várias histórias bíblicas. E meu avô, depois que a minha avó contava essa história, me chamava para ir no jardim, que é nesse exato jardim que está na foto, e dizia, bom, vem aqui, vamos conversar. Pegava um livro do Stephen Hawking e me falava de buracos negros. Então, do Big Bang, enfim. E acho que esse foi o meu primeiro contato com a ciência. E acho que meu avô fazia isso sempre no intuito de tentar me mostrar diferentes pontos de vista e também de tentar me fazer sempre olhar as coisas com um olhar amplo. Então, uma questão que era muito forte para ele era a gente sair da nossa vivência individual e poder tentar entender o mundo através dos olhos da ciência e não só os da nossa vivência. E aí, com esse olhar curioso, talvez, que meu avô me trouxe, de enxergar tantas coisas diferentes, acho que minha carreira foi muito, muito guiada desse jeito. Porque, na verdade, eu trabalhei com administração... Eu me formei em administração de empresas, mas eu estudei psicologia, eu fui operadora da Bolsa, eu trabalhei com marketing digital, eu trabalhei em escolas, eu fui gestora de projetos. E, um dia, eu criei uma ONG no meio de tudo isso que buscava aproximar cidadãos da política. E, para isso, pela primeira vez, eu comecei a pensar em como a tecnologia seria poderosa para nos ajudar nesse desafio. Então, a gente fez, eu junto com todo mundo da ONG, a gente fez um crowdfunding para tentar conseguir dinheiro para criar uma plataforma para as eleições municipais. Isso foi lá em 2011 e 2012. A gente fez o crowdfunding e uma empresa de tecnologia nos descobriu. Então, eu recebi um e-mail dizendo que vocês podem vir aqui na ThoughtWorks, que até então eu nunca tinha ouvido falar sobre, falar sobre o projeto de vocês, a gente se interessou, enfim. E o que aconteceu é que essa empresa resolveu fazer toda a plataforma de uma forma pró-bono e, poucos meses depois, eu acabei indo trabalhar para essa empresa. E parece uma coisa muito, para mim, soa sempre muito como se eu tivesse caído de paraquedas nessa área, porque era muito diferente das coisas que eu já tinha feito. E, às vezes, eu nem entendia muito bem por que a minha vida tinha ido para esse rumo, para esse lado. E, depois de mais de cinco anos trabalhando com isso, eu passei a me dar conta de que eu fui trabalhar com tecnologia para que essas fossem também as minhas lentes através das quais eu leio o mundo. E, se a gente pensa que a tecnologia tem mudado, e acho que a gente fala muito disso, de como cada vez mais as mudanças, especialmente as tecnológicas, tem uma velocidade cada vez mais alta, um escopo muito amplo e um impacto sistêmico, isso torna cada vez mais uma leitura de mundo dentro desse contexto, porque as coisas estão o tempo inteiro mudando e não tem perspectiva de que isso, em algum momento, desacelere. A tendência é que seja cada vez mais e mais rápido. E aí, acho que, quando a gente fala de negócios, é muito fácil de enxergar como a tecnologia impacta, enfim, a gente vive falando sobre que empresas vão sobreviver ou não, como é que eu faço para trazer tecnologia para a minha empresa e, assim, eu consigo continuar liderando um mercado, enfim. Mas a verdade é que o impacto da tecnologia vai muito além dos negócios. Então, se a gente pensa a forma como a gente olha para a saúde, para o transporte, para a educação e para muitas outras áreas da nossa vida, a tecnologia tem um impacto direto e muito grande. E aí a gente pode até pensar a trazer como exemplo aqui o Neo e a Moon, que são dois ciborgues, que o ciborgue é uma combinação de uma pessoa, de algo orgânico, com algo cibernético. Então, normalmente, são pessoas que têm vários implantes, enfim, no corpo ou algo relacionado a isso. E essas duas pessoas, eles fizeram uma residência artística em um escritório da Totworks, e foi assim que eu conheci a história deles. E a Moon, por exemplo, ela é dançarina, ela é artista, e ela resolveu implementar um chip, implantar um chip, que toda vez que existe, que tem um abalo sísmico em qualquer lugar do mundo, ela sente isso no corpo dela. Mas, obviamente, é tão sutil que é quase como se ela intuísse que teve um abalo sísmico, porque seria muito horrível, o dia inteiro, no teu braço assim. Então, obviamente, é uma coisa super, refinada e sutil. E o Neo, ele é daltônico. Então, o que ele fez foi implementar essa antena, que vocês conseguem ver na foto, que é uma antena que, quando ele se depara com alguma cor que ele não consegue identificar, essa antena faz um som, então ele passa a ouvir as cores que ele não enxerga. E acho que, quando a gente olha para esse cenário, parece algo, né, assim, meio distante, ou talvez até meio extremo, e acho que gera uma certa expectativa, né, do que que vem em pouco tempo, o que que vai acontecer, o que que isso traz, né, nos próximos anos. E falando de expectativa, eu acho que se a gente, eu gosto, sempre que eu falo de expectativa, eu lembro do Tim Bernsley, que não sei se todo mundo conhece, mas é quem criou o World Wide Web, ou o www, que aí acredito que todos estejam familiarizados, e é uma pessoa que criou isso pensando em como as pessoas conseguiriam compartilhar conhecimento de uma forma mais simples e mais democrática. Então, quando ele cria, ele não pensa em patentear ou fechar o código e ficar bilionário com isso, que eu acho que aconteceria, e sim ele decide deixar isso aberto, de um jeito que todo mundo pudesse usufruir do que ele criou. E, com isso, a gente começa a ver diversos cenários de expectativas diferentes com relação ao impacto que a internet vai ter no mundo. Por exemplo, de que a gente está criando um mundo onde todo mundo pode entrar sem privilégio ou preconceito relacionado à raça, poder econômico ou local de nascimento. E isso foi dito pelo John Perry Barlow, que talvez alguns também conheçam, que é um dos fundadores da Electronic Frontier Foundation, que é uma das maiores ONGs que trabalham com direitos civis digitais. Então, é uma pessoa super renomada e conhecida. E, em 1996, essa era a leitura que ele tinha do que a internet ia fazer com o mundo. Então, a gente vê que é meio geral a expectativa de uma tecnologia que vai diminuir desigualdades no mundo existente, que, na época, era bastante desigual. Só que acho que a internet também nos ensina que a expectativa normalmente é muito diferente da realidade. E o que a gente vê é o seguinte. Tem um estudo da Unicef que conclui que a má distribuição de internet pode estar criando novos tipos de desigualdade, não só as existentes. A gente vê que, hoje em dia, 75% do continente africano não tem acesso à internet e que 34% dos brasileiros também não. Isso significa 70 milhões de pessoas. Um estudo do Banco Mundial dizendo que a internet está aumentando as desigualdades já existentes. E a gente vê que a gente está vivendo num mundo onde oito pessoas do planeta possuem tanta riqueza quanto a metade mais pobre da população mundial. Oito pessoas têm tanta riqueza quanto quase quatro bilhões de pessoas. Esse é o nosso mundo hoje. Dessas oito pessoas, metade delas são donos de empresas de tecnologia. E o próprio Tim Bansley, poucos meses atrás, volta público e diz que a internet falhou com a humanidade, que ele sente que o propósito inicial da criação dele foi totalmente disruptado, foi totalmente... Aconteceu algo completamente diferente do que ele esperava que acontecesse. e ele próprio criou uma organização para tentar mitigar os impactos negativos que a internet está causando no mundo. E acho que tudo isso nos traz sempre um pouco desse questionamento de, nossa, mas a gente tem que ter medo, a gente tem que estar otimista. E eu, obviamente, eu trabalho com tecnologia, eu não tenho a menor dúvida do poder muito transformador que a tecnologia tem. Eu acho que isso é inegável, o quanto pode ser feito com ferramentas tecnológicas. Só que acho que falta a gente trazer outros pontos de vista para a mesa e poder olhar o cenário inteiro, poder fazer um pouco como o meu avô me ensinava, sair da minha vivência e olhar para o macro. E acho que quando a gente faz isso, a gente vê muito sendo falado sobre uma neutralidade, sobre uma internet que é neutra, ou uma tecnologia, na verdade, que é neutra, e que ela vai ser boa ou ruim dependendo do uso que é dado para ela. E eu entendo esse raciocínio, mas eu penso um pouquinho diferente. E eu acho que esse pouquinho diferente faz muita diferença. Eu quero, para explicar isso, trazer de volta essa história aqui que eu contei lá no início, da Cotton Jim. Então, ela foi realmente uma máquina extremamente importante para o desenvolvimento da indústria como um todo, mas tenho mais uma partezinha dessa história que eu não contei ainda. Nessa época, a escravidão já tinha sido proibida nos Estados Unidos, só que o que acontece? Quando essa máquina chega nas fábricas e o algodão começa a conseguir ser separado da fibra da semente, enfim, de uma forma muito mais rápida, a colheita do algodão já não dá conta de suprir a demanda da máquina e a máquina fica oceosa, o que é muito ruim, já que eu não estou fazendo tanto dinheiro quanto eu poderia. E aí, o que acontece é que, em inúmeros estados dos Estados Unidos, pessoas negras voltam a ser escravizadas para poder colher em algodão. E aí, a pergunta que eu faço é se essa máquina é boa ou é ruim. e a resposta que eu tenho, pelo menos, é que tanto essa máquina quanto todas as tecnologias, elas nunca são boas nem ruins, mas elas definitivamente nunca são neutras, elas são sempre ambíguas. Ou seja, a mesma tecnologia vai ser sempre boa e ruim simultaneamente. O grande problema disso é que, na minha visão, ela é sempre boa para um mesmo grupo de pessoas e ruim para um outro mesmo grupo. E o que eu me pergunto é quando que a gente começa a usar a tecnologia para diminuir esse abismo social e esse monte de desigualdade que a gente vive, ao invés de usar a tecnologia simplesmente para deixar um número minúsculo de pessoas bilionárias. Obrigada. e aí Obrigado.